Já se foi aquela época, onde a mulher foi criada para cuidar da casa, do marido e dos filhos. Hoje, a mulher conquista cada vez mais seu espaço. A gente vai buscando muito a conquistar os sonhos da gente e nessa parte as mulheres também estão evoluindo bem, bastante. Segundo um levantamento, 27% da Polícia Civil são mulheres. E Nepomuceno não foge os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E Isabela, há um ano, está realizando um sonho. Eu sempre achei a profissão muito bacana. Eu sempre via na televisão, desde pequena. Eu sempre tive esse sonho. Tive muitos policiais na família. Então, Polícia Civil sempre foi o meu foco estudando para concurso ao longo desses três anos de estudo. Sempre quis Polícia Civil. Nos dias atuais, está tendo uma evolução da sociedade em aceitar mais a mulher no meio. Essas várias carreiras policiais que antes não eram desenvolvidas muito por mulheres. Então, eu não tive nenhuma barreira, nenhum problema. Muito pelo contrário, eu tive muita aceitação. A conquista dos direitos das mulheres vem sendo adquirido ao longo dos anos. Segundo os historiadores, tudo começou na Rússia em 1911. Mas o marco nos direitos e combate contra a violência foi em 2006 aqui no Brasil, com a criação da Lei Maria da Penha. A gente tem uma procura muito grande aqui na delegacia por esse tipo de atendimento. E cada dia mais elas estão se conscientizando dos seus direitos e estão fazendo valer a pena. Então, elas sempre procuram, a gente sempre orienta, faz os procedimentos necessários para estar sempre auxiliando essa mulher no que providência tomar, como resolver esse tipo de violência. E eu acho que por conta da divulgação, da mídia, do atendimento que a gente presta aqui a elas. E cada vez as mulheres vêm ocupando espaços que antes eram considerados trabalho de homem. E a Alessandra é motorista de ônibus escolar em Nipunceano. Para chegar onde ela está hoje, teve que superar alguns preconceitos. Para mim é gratificante, é uma honra ter que conseguir superar esses obstáculos e conseguir realizar um grande sonho. Você, já se fez essa pergunta? Lugar de mulher hoje é? Lugar de mulher é qualquer lugar que ela conseguir conquistar o espaço dela. Onde ela quiser. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto